Essa eu escrevi pra vocês, mulherada Bacanagem, fica aí na minha, escuta essa verdade Diz aí, M, como é que é? Com o celular aberto e uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Fernanda A mim você não engana Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou comprovação Você mandou a localização A localização Era de um hotel, cara do terço, esta feira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Ativou no canto perto, passou tudo sem nenhuma cara Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Não fui criada em circo pra virar padraça O celular aberto e uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Fernanda A mim você não engana Não engana a gente não, viu? Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização, gente! Vai! A localização Era de um hotel, cara do terço, esta feira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma cara Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada A localização Era de um hotel, cara do terço, esta feira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma cara Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma cara Você traiu a mulher errada Essa amante não te soube em nada Não fui criada em cinco pra virar palhaça Que coisa linda? Coisa linda!